Agora é hora dele, Cacau Menezes, aqui no nosso Balanço Geral. Vou até o Cacauzão, que tá aqui do outro lado. Agora é hora dele, seu criado, obrigado, tô na área. Se derrubar é pênalti, o juiz é meu amigo. Arrasa, Cacau. Aloha! Salve, salve, simpatia! Pode crer amizade. Boa tarde, guris, gurias, piaz, senhoras, senhores, senhoritas, adultos, jovens, adolescentes. Nossa gente de todas as idades que faz deste estado, que tem tudo de bom, de um país europeu bom, o melhor estado brasileiro para se viver. E com o DNA brasileiro, no que o Brasil tem de melhor. Grana, Mega Sena, com prêmio acumulado para o final de semana, vai pagar 190 milhões de reais para os acertadores. Vou jogar e se ganhar eu compro o Havaí ou o Criciúma. É, só que para ganhar tem que jogar, coisa que eu não faço. Portanto, suas chances aumentam. Hoje é o dia de TBT da Feijoada do Cacau. O TBT, você sabe disso, nada mais é do que o nosso arquivo de vida. Aquilo que chamávamos de flashback. Nós e o mundo em todos os tempos. Porque sem ele, o passado, seja de que forma foi, não estaremos aqui agora anunciando para daqui a pouco as fotos daquele passado mais recente dos últimos 24 anos de feijoada. Fique ligado. Inclusive, uma das atrações musicais do Jurerê em concert, o Show da Feijoada, é um TBT ao vivo. É, ter tido a ideia de reunir três amigos, jovens e sonhadores da Baixada Fluminense, que criaram o maior grupo de reggae do Brasil, Cidade Negra, para um único show. E aqui em Floripa, é realmente uma conquista. O Cidade Negra faz parte da nossa cidade e agora vai fazer parte do Floripa em concert, que vai reunir muitas outras atrações no mesmo palco, daqui e de fora. A retomada de grandes festas em todo o Brasil após o período de lockdown revelou, infelizmente, o aumento de notificações de casos de golpes conhecidos como aquele, o Boa Noite Cinderela, não tem? Em consequência disso, cresceu também o número de atendimentos a mulheres de vítimas de estupro, que relatam, após a violência, terem sofrido apagão de memória durante o crime. E o grande perigo envolve a mistura dessas drogas, que costumam ser adicionadas à bebida alcoólica da pessoa sem que ela perceba. Que loucura, né? No meu tempo de TBT, a gente saía para se divertir à noite e depois dá uma carona deixando a gatinha na porta de casa, se despedindo com um beijinho e um boa noite. O boa noite original, aquele que fazia a gatinha sonhar colorido. Neste final de semana serão definidos os semifinalistas do Campeonato Catarinense de Futebol 2022. Oito times disputam as quatro vagas da próxima fase e um confronto regional está fazendo história na competição. É a primeira vez que o Camboriú Futebol Clube e o Clube Náutico Marcílio Dias de Itajaí, dos melhores times de Santa Catarina de todos os tempos, se enfrentam numa fase mata-mata do campeonato. Outros dois jogos terminaram com o mesmo placar, Havaí Brusque e Chapecoense e Concórdia. A única vitória foi do Figueirense, 1x0 no Ercílio Luiz de Tubarão. Eu fiquei com vontade de ver esse jogo do Camboriú contra o Marcílio Dias. É sério, vai ser um jogo bom, num ótimo lugar e num sábado à tarde. Momento pra lá de especial a caminho de Urubici, a Serra Catarinense. Põe na tela aí, amarelo. O arco-íris, o pôr do sol e a lua, tudo ao mesmo tempo. É o que se chama de 3 em 1. Nosso amigo, jornalista, advogado e escritor Marcos Baia, das melhores cabeças da nossa ilha, indo ontem para a sua fazenda em Urubici, na Serra Catarinense, no final de tarde, flagrou três momentos de cinema, tudo na mesma hora. O arco-íris, o pôr do sol e a lua. Então reafirmo que também estou precisando de uma estrada. Easy Rider. Existe uma campanha forte para que a vítima de um assalto não reaja. entregue tudo o que lhe for pedido e que procure ainda acalmar o assaltante, que é tudo o que o assaltante quer. Essa semana surgiram nas redes sociais imagens reais de jovens bandidos de moto e disfarçados de entregadores de fast food assaltando pessoas inocentes na rua, geralmente mulheres, de olho nos celulares delas. E o povo reagindo com fúria. A imprensa se preocupou em dizer que eram fakes. As imagens não eram de Floripa como se divulgou. Podem não ser essas imagens, porque esses assaltos e muitos que resultaram em mortes acontecem sim aqui no Brasil todos os dias e em todas as horas. Tenho conhecidos que são vítimas ou que tiveram vítimas nas famílias me relatando casos todos os dias. E o pessoal que está vendo esse assalto está jogando o carro em cima dos bandidos, dos motoqueiros, sem pena e sem piedade. Centenas de fotos chegaram ao TBT da Feijoada do Cacau, o nosso quadro das quintas-feiras. Não vai dar para mostrar um por um escrevendo quem é quem nas fotos. Foram muitas. Vamos botar então como é o espírito democrático da feijoada tudo junto e misturado. Põe na tela aí, amarelo. Pode seguir a sua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando o segredo O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Bete balança, meu amor Me avise quando for a hora Não ligue pra essas caras tristes Fingindo que a gente não existe Sentadas são tão engraçadas Donas das suas salas Hoje segui a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando o segredo O ponto onde quer chegar Olha os ingressos, né? As camisetas para feijoada do cacau Dia 2 de abril no P12 Estão à vendas no site Simpla.com.br E a partir de segunda-feira Onde serão distribuídas as camisetas No Beramar Shopping Pátio Milano e Forte Atacadista da BR-101 Aqui em São José Você também pode comprar a sua camiseta Você que não gosta de comprar nada Em site e com cartão E mande a sua foto para Cacau.meneses Cacau.meneses Arroba ndtv.com.br Na próxima quinta-feira Vamos compartilhar E hoje no Conexão ND 22 horas e 35 minutos No Record News Na Record News Já em clima de aniversário da cidade Vou conversar sobre a nossa cidade Com ele o arquiteto e fotógrafo Fernando Teixeira Especialista em área ambiental Com enfoque em estudos urbanos E que tem essas fotos aí Muitas fotos extraordinárias Da Ilha da Magia Registrando com suas lentes E arquitetura A paisagem As tradições E os costumes Da nossa encantada ilha de Santa Catarina Manezinho criado No saco dos limões O Fernando Não se imaginava nunca Não se imagina Aliás Vivendo por muito tempo Distante de Floripa Sua grande e eterna paixão Nem ele E nem eu Polito Mas você não